Eu vou se enferra Senhor, tem misericórdia, Senhor. O que eu fiz com a minha vida? Senhor, tem compaixão. O pai esticou tudo. Cabeça para trás. Cabeça para trás. Cabeça para trás. Nem cabeça, eu tenho mais. Senhor, tem misericórdia. O que eu fiz com o meu amigo? Não abr. Não abro o olho. Senhor, tem misericórdia. 3, 2, 1, bailar. Ah, um segundo. Um segundo. Que delícia, mano. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Eu vou em tudo! Que delícia! Que delícia Eduardo! Agora eu vou em tudo! Que delícia! Olha a cidade Eduardo! Que maravilha! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Agora eu vou em tudo! Que delícia! Olha o Eduardo da cidade! Meu Deus, é alto demais! Aleluia! Eu fui no Sling Shot com o meu amigo! Segura nós! Então você vai deixar nós aqui? Ai! Caramba! Gideões! Convenção! Sling Shot! Caramba! Meu Deus do céu! Não acredito que eu fiz isso comigo mesmo! Ai Senhor! Nós estamos na lua! Parece! Eu estou vendo isso! Começou a vencer! Vencemos! Caramba! Duardo! Eu estou vendo isso! Vencemos! Caramba! Duardo! Caramba! O que é o Hulk agora? Nós estamos aqui! Segura nós agora! O que é o Hulk pra nós rapaz? Vamos lá! Uhuuu! Meu Deus do céu! Uhuuu! Segura! Segura! É nóis! Não! Aqui de novo! Vai gastar dois mil reais! Vai ficar! Só no Link Shot agora! Vai passar você e todos nos Link Shot! Cara do céu! Guilherme! Cara! É da hora! É da hora!